Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como fazer chave estrangeira. Muitos devem estar se perguntando, ah, mas Sérgio, você não vai mostrar o editário excluir do DAO? Vou, mas mais para frente, tá? Porque o editário excluir é mais fácil mostrar eles na interface gráfica do que mostrar com o JUnity. Então não é que eu esqueci não, vai ficar mais para frente o editário excluir. Então essa aula a gente vai focar na chave estrangeira. Antes de iniciar a videoaula, pedi para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixe o seu comentário. Então, vamos criar agora uma chave estrangeira. Vamos supor que o nosso produto tem uma categoria, ok? O nosso produto tem uma categoria. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no domenio uma entidade. Uma entidade que vai ser botão direito, new, class. Vou chamar de categoria, ok? Tá. Essa classe categoria aqui, vou criar ela. Então a categoria vai ser assim, bebidas, chocolates, essas coisas. O tipo do produto, ok? Então eu vou criar ela como uma entidade, ok? Ela vai ser uma entidade. Ela vai ter as mesmas coisas que o produto, tá? Ela vai ter o arroba data para gerar get set e todas as coisas que o on-box gera. O no args constructor e o args constructor, ok? Eu não vou explicar eles de novo porque isso já está em uma aula anterior. Então é só procurar aí para que serve cada uma dessas anotações, ok? Vou criar aqui então os meus atributos. Eu vou criar, tá? Categoria eu tenho poucas, tá? Então o produto, o código eu criei como integer, ok? Então eu vou criar também aqui como integer então o meu código. Integer código, ok? Vou colocar arroba id para dizer que ele é chave primária. E vou colocar arroba generated value com estratégia, com estratégia do tipo identity, ok? Para dizer que ele é autoincremento. Estou fazendo isso mais rápido, tá pessoal? Para acelerar um pouco o processo porque tudo isso já foi explicado, ok? Vou criar um campo aqui, string nome. É o nome da categoria. Ela vai ser uma coluna, ok? Vai ser uma coluna. Essa coluna aqui, ela vai ter um tamanho, por exemplo, de 50. Ela vai ser obrigatória no able false. E eu não vou poder repetir unique true. Pronto. Está feito a minha categoria. Tá. Se eu rodar, pessoal, qualquer teste que eu tiver, ok? Por exemplo, se eu pegar, eu vou rodar o JPA util test. Ah, por que você não vai rodar o produto dar o teste? Porque agora ele vai começar a dar erro. Ele vai começar a dar erro falando que falta inserir a categoria, ok? Então, por isso, não vai dar mais para rodar esses testes aqui. Porque você vai ter que definir a chave estrangeira aqui também, ok? Então, eu vou rodar o JPA util testes para vocês verem. Se vocês verem aqui, ele vai criar para mim, por enquanto, duas tabelas isoladas. Ele criou duas tabelas isoladas. Ele criou a tabela categoria e criou a tabela produto. Vamos agora aprender a vincular as duas tabelas, ok? Tá. Como que eu vou vincular as duas tabelas? Lá em banco de dados, pessoal, vocês aprenderam que tem uns relacionamentos. Um para um, um para muitos e muitos para muitos. Muitos para muitos, esqueça. Isso daí, o Hibernate, ele tinha. O JPA, o Hibernate tinha antigamente, foi descontinuado. E o JPA também não recomenda ter um muitos para muitos. Até porque muitos para muitos vira um para muitos no banco, ok? Fisicamente. Então, você tem duas opções. Você tem o one to one, quando é um para um. E você tem o many to one, quando é um para muitos ou muitos para um, ok? Tá. Você sempre coloca a anotação do lado muitos, ok? Então, o Hibernate, ele fala um pouco ao contrário. O JPA, na verdade. Geralmente, quando a gente está fazendo modelagem de banco, eu costumo falar. Uma categoria tem vários produtos. Na verdade, o JPA trata o contrário. Muitos produtos pertencem a uma categoria. Então, ele fala o oposto, ok? E também, pessoal, é só pensar em tela. Tá. Você vai cadastrar quem primeiro? Você vai cadastrar o produto? Tá. Você está cadastrando o produto. Cadê a categoria? Pronto. Deu erro. Então, categoria vem antes do produto. Então, produto é dependente de categoria. Então, a anotação vai no produto, ok? Tá. Então, para eu criar uma chave estrangeira, é um pouco diferente de banco de dados. Em banco de dados, você criaria aqui uma coluna. Em JPA, não. Você cria um objeto, ok? Então, eu vou criar um objeto do tipo categoria, ok? Então, você cria um objeto completo, ok? Não somente um atributo igual é feito nas outras em banco de dados. Então, a ligação entre tabelas de um banco são colunas. A ligação entre entidades, as JPAs, são objetos, ok? Então, eu criei aqui um objeto categoria, ok? Tá. O que eu vou fazer agora aqui, então? O que eu vou fazer aqui agora, então, eu vou simplesmente colocar uma anotação. Então, eu não vou colocar o arroba colun, eu vou colocar outra anotação. Arroba many... Eu tenho através de duas. Eu tenho o arroba one to one, que é essa aqui quando é um para um. E tem o arroba many to one, ok? Essa daqui, ó. Cuidado, pessoal. É a many to one, ok? Essa anotação aqui trata ela como se fosse uma chave estrangeira, ok? Então, só colocando essa anotação aqui, ele sabe que categoria é uma chave estrangeira de produto. Vamos rodar agora o teste aqui para vocês verem, ok? Opa, ele falou que está com erro. Ah, tá. Por que ele começou a dar erro no DAO agora, no DAO teste, ó? Ele começou a dar erro aqui, ó. Por quê? Porque agora o construtor precisa da categoria, ok? Então, começou a dar erro, ok? Então, agora, o produto DAO teste, infelizmente, ele vai ficar dando erro, tá? Você pode ignorar, não tem problema. Botão direito. Run S. JUnit Test. Se aparecesse aqui que existe erro, você só dá Proceed, ok? Não tem problema, porque ele só vai testar essa aqui e não as outras. Pronto, ó. Olha aqui a chave estrangeira, ó. Ele criou a categoria, ele criou o produto e aqui, ó, ele fez o vínculo entre as duas, ó. Aqui ele está vinculando a tabela produto com a tabela categoria, ok? É uma chave estrangeira. Tá, só um detalhe importante. Aqui a categoria, ela está opcional, ó. Está opcional. Eu vou mudar isso. Como? Se você quiser que a chave estrangeira seja obrigatória, na verdade, é mais comum ela ser obrigatória, tá, pessoal? Vocês usam outra anotação. Arroba, join, column. O arroba, join, column faz o mesmo papel que o column, só que é pra chave estrangeira. Ele tem no able, ele tem unique, tá? Mesma coisa, igual, ele tem as mesmas propriedades que o column tem. Então, ele tem no able, ó. No able, é se ela é opcional. Então, eu quero colocar no able false, ou seja, ela é obrigatória. Tá, o unique, pessoal, só uma dica. Se for one to one, você tem que colocar unique true, tá? Se for one to one, ok? Um pra um, você tem que colocar unique true. Quando é many to one, o unique é sempre false, ok? Então, eu não vou colocar nada, porque unique false já é o padrão. Então, agora eu vou mandar gerar novamente, ok? Vou mandar gerar novamente. Vou rodar o meu teste aqui. Ah, se quiser que pague o erro, tá, pessoal? Basta vir aqui no produto, dar o teste e você colocar aqui, ó, no segundo construto, aqui, ó, no P2. Coloca aqui, ó, vírgula nul. Pronto, ó. Eu passei uma categoria nula, mas isso aqui vai dar erro, tá? Porque a categoria é obrigatória e não pode ser nula. Então, ele daria erro se você rodasse o produto, dar o teste agora, ok? Então, não rodem ele. Rodem o JPA Util Test, ok? Então, rodou. Ficou verde. Agora, ó, ó, o note nul aqui, ó. Apareceu o note nul, ó. Então, agora a chave estrangeira é obrigatória. Na verdade, pessoal, é mais comum a chave estrangeira ser obrigatória, tá? Chave estrangeira opcional é mais raro. Se você quiser opcional, é só não colocar o joy column e, ou colocar no able, ou basta colocar aqui no able true também, ok? Mas, como o padrão já é no able true, não vale a pena colocar. Agora, se você quiser fazer chave obrigatória, chave estrangeira obrigatória, sempre vai precisar colocar no able false. Beleza, então, pessoal, é isso. Aprendemos como se faz chave estrangeira em JPA. Abraços, até a próxima.